A Gabiroska tá lançando, faz minar e até o chão Já lançou o Homem Bomba e também o Xerecão Já chegou a domingueira, vou ligar meu paridão Pra beber um macadão e venha checar no chão Pega a checa, bota a checa, bota a checa Pega a checa, bota a checa, desça a checa e vai no chão Pega a checa, bota a checa, desça a checa e vai no chão Pega a checa, bota a checa, desça a checa e vai no chão Pega a checa, bota a checa, desça a checa e vai no chão Pega a chica, pensa a chica já na chica Pega a chica, pensa a liga e gosita E a cabeça já no chico E lá vem, se faz isso A chica vai nos cantar Mas tem na pé o chico já lança A chica vai nos cantar Vai me tocar meu pareником, pra beber um macac somewhere E vier tipos para mexerem Olha o que tem que porra! Se ninguém quer além Paca-ra! Chega dessa, chega Falei de jogo, que tá gato Chega dessa, me dá só de gás Chega da piróscar Pegar o seu, que não é que faz É o que você tem Chega da piróscar 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 Peço licença, meu nome é Tutu Tutu maluco, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Tutu Tutu maluco, vou me apresentar pra tu Abalu, Tutu 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 Assim ó De Lodge Rover, passeia em Barcelona Oi? Se tá no grife, se tu quer então toma De Lodge Rover, passeia em Barcelona Oi? Usa no grife, se tu quer então toma Toma, 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 se tu quer então toma, 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 Peço licença, meu nome é Tutu Tutu maluco, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Tutu Tutu maluco, vou me apresentar pra tu Abalutututu 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 De Lange Rowem, passeio em Barcelona Usa no Griffith, se tu quer então toma De Lange Rowem, passeio em Barcelona Usa no Griffith, se tu quer então toma Eu disse toma, toma, toma se tu quer então Toma, toma, toma se tu quer então Se eu pegar meu manhã que eu pedi Ei novinha, se faz de doida que o pau te acha Cacau, masca, masca Pega um milho, joga pra cima 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 Joga pra cima, pega o melho, joga pra cima Quem gosta dessa é bico Que a Gabriela escapé Que a Gabriela escapé Que a Gabriela escapé